O Albert chega agora trazendo informações pra gente sobre furtos, porque infelizmente os furtos continuam acontecendo com bastante frequência aqui em Três Lagoas, hein Albert? Bom dia pra você. Um homem de 29 anos, ele que trabalha em uma lanchonete na Feira Central, ele foi trabalhar, deixou a bicicleta dele e a bicicleta dele acabou sendo furtada, né? Esse fato aconteceu no dia 26 de abril. Aí, Ana, um amigo dele tirou uma foto, viu que tinha algo ali diferente, tirou uma foto aí de duas pessoas levando a bicicleta aí desse homem de 29 anos em uma moto. E aí, o que aconteceu? Na hora que ele foi pegar a bicicleta, ele falou, não, ó, eu vi alguém levando a sua bicicleta aí em uma moto. Ele, né, pegou a foto aí do amigo, foi até a delegacia, registrou aí o boletim de ocorrência e diante dessa prova, Ana, dava pra ver aí a placa da moto, né? E aí a polícia identificou o proprietário aí dessa moto, foi até a casa do proprietário aí dessa moto, né? A polícia mostrou, ó, o seguinte, essa moto aqui foi furtada, viu? E aí? Cadê a moto na bicicleta? Essa bicicleta foi furtada. Cadê a bicicleta aí? Aí ele pegou e falou assim, ó, não foi eu que roubei, viu? Quem que roubou foi um rapaz de 18 anos. Então, falou, faz o seguinte, ó, então me leva lá na casa desse rapaz de 18 anos. A polícia foi, viu? Encontrou esse rapaz aí de 18 anos, que sim, confessou aí o furto dessa bicicleta. A bicicleta não estava no local onde ele estava, Ana, mas aí ele apontou que essa bicicleta que ele furtou na feira estava na casa da mãe, né? A mãe que mora no conjunto residencial EMA, aqui em Três Lagoas. A polícia foi até lá, a mãe gentilmente abriu aí a residência para os policiais, e aí os policiais viram que a bicicleta, que era produto de furto, estava ali na residência. Todos os envolvidos foram encaminhados para a primeira delegacia de polícia civil aqui em Três Lagoas. Portanto, aí, através de um amigo, né, Ana, que acabou tirando a foto, né, do momento aí do ato, levou aí a quem, de fato, furtou a bicicleta e ele acabou conseguindo, recuperando essa bicicleta que foi furtada no dia 26 de abril, Ana Cristina.